Bom, aqui no município de Rolim de Moura, especificamente na associação aqui do bairro São Cristóvão, vai acontecer no domingo o Bazar da Pechincha. É um bazar que vai arrecadar fundos aqui para a associação. Quem vai explicar mais é a Edna Ventura, que é a organizadora. Edna, fala para a gente um pouquinho qual é o objetivo desse bazar aqui na associação. Então, nós somos do grupo de Zumba Mexa-se, que está inserida aqui na associação São Cristóvão há três anos. E nós estamos lutando aí para a construção, ajudar na construção aqui do barracão. Então, já foi feita alguma parte na estrutura, mas precisa melhorar. Então, o objetivo é para melhorar a estrutura aqui do barracão. O bazar acontece nesse final de semana. Nós temos aí roupas masculinas, femininas, infantis, calçados, bolsas. E vem aí num preço de 50 centavos a 3 reais. É um preço assim bem acessível a todos para que possam estar adquirindo aí uma peça de roupa para estar nos ajudando. Nossas roupas vieram de vários locais aqui da cidade, tá? Então, nós tivemos aí vários parceiros, inclusive das pessoas que também vêm no grupo, mas também tivemos parceiros de fora. A Zumba Mexa-se foi inserida aqui através da instrutora Elisângela, né? Ela procurou, na época, o presidente do bairro e ele aceitou aí a inserção do grupo de Zumba aqui, né? Tivemos várias paradas, tivemos que mudar de locais devido à estrutura, que nós não tínhamos essa estrutura, né? Então, nós tivemos assim vários locais, mas o grupo não foi desfeito, né? Com a pandemia nós tivemos que parar, agora estamos com uma quantidade reduzida devido à pandemia também. Usamos todas aí as medidas possíveis para evitar o contágio, mas sabemos também que os exercícios físicos vêm aí nos fortalecer. Várias pessoas, várias mulheres já passaram por aqui. Umas assim que a gente se admira é ver mãe e filhas dentro do projeto, né? Então, a gente vê que o projeto não tem idade, né? Então, pode ser assim, qualquer idade pode estar participando. Vemos pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Até então, só as mulheres estão participando. Mas, se caso algum homem também se interesse, não temos nenhuma restrição. Porém, o nosso grupo está um grupo somente de mulheres, um grupo fixo, né? Somente de mulheres. Esse bazar agora vem para reforçar, né? Ele acontece no domingo a partir de que horas? O bazar, ele vem para reforçar, né? Essa estrutura, que não é só utilizado para nós, da Zumba. Tem o pessoal também, né? Dos agentes de saúde, que faz o acompanhamento aqui do pessoal. E antes não tinha, né? Um lugar fixo para poder estar fazendo esses atendimentos. Fora que a estrutura, ela beneficia não somente a nós do grupo, como toda a população. Então, o bazar, ele vai ter início no domingo a partir das 8h30 da manhã. E vamos estar finalizando a partir das 16h30, tá bom? Então, quem quiser comprar, quem quiser aproveitar, é só vir para cá, que vocês estarão aqui para atender toda a população. Toda a população, com todos os cuidados vigentes contra o Covid-19. E com várias roupas, assim, bacanas. Fizemos uma boa seleção. Então, assim, quem realmente quer, é o momento, né? De estar adquirindo as nossas peças e também de estar contribuindo. Eu sempre falo que a estrutura do barracão tem as mãos de muitas pessoas, né? Então, nós somos gratos a Deus e a toda a comunidade que está envolvida, porque esse é o nosso segundo bazar. Então, já teve o primeiro, que graças a Deus foi um sucesso. E esse segundo também está acontecendo tudo para que seja também um grande sucesso.